O maior evento do futsal na região fez jus ao nome e foi prestigiado pela população itaitubense. A abertura iniciou às 18h30, com a entrada das equipes, autoridades e execução dos hinos. O público foi chegando aos poucos e logo lotou o ginásio. O movimento fora do gigante do Tapajós também foi grande. O pequeno comércio movimentou muitos vendedores ambulantes, que veem na Copa a oportunidade de um ganho extra. O que representa a Copa Ouro para você? Representa um esporte muito sofisticado aqui na nossa cidade, que para mim é uma riqueza aqui para nós, a Copa Ouro. Dá para ganhar um recurso aí? Dá, dá na hora. É muito grande, né? O que a gente espera. Vai ser muito grande e não começa a ser muito alto, graças a Deus. Ginásio lotado nesse momento, ali na frente também, muitos vendedores aí tirando o seu, né, para o sustento, representa uma renda. E eu vou conversar aqui com o Fernando, que trabalha nesse estacionamento. Fernando, fala para a gente, a Copa Ouro representa a oportunidade? Essa já é a segunda Copa Ouro nossa aqui, estamos aqui bem em frente, né, esperando a galera aí vir estacionar seu carro, sendo bem cuidado, tá? Em total segurança, pessoal tudo uniformizado, tudo padrão. Dentro do ginásio, o primeiro jogo foi entre as equipes Genasque InfoBR e Madeireira Angelim Vereador de Eceu, que ficou no placar de 3x3. No segundo jogo da noite, já havia mais torcedores e fomos ouvir opiniões. Aqui fica a galera que gosta de acompanhar de pertinho as emoções. E fala, qual palpite do jogo de hoje? O hi-fi é 4x2, o hi-fi. 4x2 das marcas. Olha que o tubarão diz que tá valente, tá bravo. Não, mas o hi-fi vai parar aí, vai parar aí. Vai pegar esse tubarão, vai pescar ele e jogar pra fora da área. E você, qual que é o palpite? 3x0, o hi-fi. Eu vou subir aqui na torcida do hi-fi, vou conversar com a galera. Qual o palpite desses jogos de hoje? Desprezamos o hi-fi. Você acha que o hi-fi leva mesmo em cima do tubarão? O tubarão prometeu que tá forte, hein? Com certeza, leva sim. O ritmo do hi-fi vai ganhar. Não é expectativa pra esse jogo, não? Não é expectativa pra todo. Palpite? Palpite. 5x2. Ao final, hi-fi Norte Steel 5, tubarão R-Malha 0. O terceiro jogo foi um duelo de tricampeões. Colocar tanto peso aí pro trombão azul, né? Enquanto isso não é, vai ser só a Manoara. Sâmia, qual o palpite desse jogo? A Manoara e o trombão 2x1 da Manoara. Valeu. Amigo, qual o palpite desse do jogo? O 4x2 da Manoara. Manoara leva? É. Mas não é um jogo fácil, hein? Não, é difícil. Loco? 75x0. Valeu, incrível, a Manoara tá forte, hein, né? Nada, nada, não tem tradição, não tem tradição. Galera, tá otimista. Vou conversar aqui. Me fala, qual o palpite do jogo? 3x1, tubarão. Ao final, o placar ficou assim. A Manoara, Jandai Agropecuária 4, Trovão Azul BMG Máquinas 2. Terça-feira tem muito mais. Na segunda rodada da Copa Ouro mais disputada de todos os tempos. No primeiro jogo, Madeireira Angelim, vereador de Erceu Biouque, contra Trovão Azul BMG Máquinas. No segundo jogo da noite, Clima Frio Marina Futsal, contra Genasque Info BR.